O fato aconteceu no último final de semana. Duas mulheres e um homem se passaram por passageiros e levaram o carro de assalto. De acordo com informações, o taxista foi abordado na Zona Leste de Teresina. Eram por volta das 4 horas da madrugada. Uma moça chegou e pediu para ele, ô moço, por favor, me leve ali no Odisseu. Ele disse, olha, esse horário já encerrei, estou indo para casa. Só que ela insistiu, por favor, moço, já são quase 5 horas da manhã, já passam das 4 e meia, 4 da manhã. E eu preciso voltar para casa e não conseguir nenhum táxi até agora. Só vi o senhor aqui. Ele resolveu, então, fazer a corrida. Só que ele não percebeu que uma outra moça, acompanhada de um homem, abriram a porta de trás e entraram no carro também. Quando ele percebeu, já estavam os três passageiros dentro do carro. Só que, infelizmente, se tratavam de três criminosos. O carro seguiu para Odisseu. Chegando lá, o motorista, então, recebeu uma gravata e sentiu um objeto pontiagudo na cabeça dele. Ele foi deixado naquele local, na região do Grande Odisseu. E os três suspeitos seguiram com o carro em direção ao povoado Estaca Zero, sentido a cidade de Altos. Foi quando o motorista perdeu o controle da direção e o carro capotou. Os três suspeitos do assalto, duas mulheres e um homem, acabaram morrendo no local do acidente. O presidente da cooperativa, Cláudio Veras, diz que os taxistas não têm escolha em relação aos horários de trabalho. E, assim, acabam tendo que enfrentar o perigo. Para o taxista, é irresistível a rua. Ele tem que sair para a rua porque ele tem uma responsabilidade com a prestação do carro. Então, como eu sempre digo, está na veia, você não resiste. Então, tem que sair e estar sujeito a essas coisas mesmo. Infelizmente, por mais que a polícia vigie, por mais que a polícia prenda, mas nós temos a problemática de que os caras são soltos de imediato e vão fazer as mesmas práticas. Então, isso vai ser... é curriqueiro. Então, a gente não sabe o que fica a Deus dará, na verdade. Então, infelizmente, vai estar sempre... não é a primeira vez, eu creio, que vai acontecer outras vezes, infelizmente, em virtude de tudo isso. De acordo com a cooperativa, informações foram divulgadas dizendo que os suspeitos foram perseguidos por taxistas. Mas, segundo o advogado do Sindicato dos Profissionais Taxistas, o veículo foi localizado através de um aparelho de GPS. Em decorrência desses fatos, foi implantado agora o sistema de botão do pânico. Todos os veículos, a maior parte, são rastreados e que, consequência desse rastreamento, houve a perseguição policial a esses criminosos. A categoria perdeu mais um companheiro. O taxista João Júnior, que estava de folga, foi morto durante um assalto próximo à cidade de União. Ele foi visitar a família e, de volta, ele foi abordado por algumas pessoas e foi vítima de assalto, quando que ele reagiu e foi alvejado aí. Mais uma pessoa parceira aqui da gente, uma pessoa, um colaborador, então, um excelente motorista, entendeu? Calmo, tranquilo e, infelizmente, aconteceu essa fatalidade aí. Calmo, tranquilo e, infelizmente, aconteceu essa fatalidade aí.